O Vila Nova vai entrar em campo em posição de superioridade em relação ao Goiás. Na tabela, o Vila ocupa a sexta posição do campeonato, enquanto o Goiás foge do rebaixamento. Mas o time colorado também tem desafios e agora briga para voltar ao G4 e se reaproximar das chances de subir para a Série A. No último jogo, contra o Ceará, perdeu por dois gols. E agora entra em campo contra o arquirrival Esmeraldino. O Goiás vem de uma vitória na última sexta-feira. Com gols de Carlos Eduardo e Thiago Luiz, venceu o Náutico por 2 a 0 no Serra Dourada. O resultado colocou o time na 14ª posição, a três pontos do rebaixamento e com 34 na tabela. Os torcedores e a direção esmeraldina não estão satisfeitos com a decisão judicial que impôs torcida única no Clássico contra o Vila Nova. E como o Vila Nova tem o mando de campo, desta vez somente os torcedores do Tigrão devem ir ao estádio. O torcedor do Vila aprovou a decisão. A torcida é o 12º jogador. Se o Goiás estivesse com a torcida deles ou não, independente disso, o Vila entra como favorito. O Vila chega forte, chega confiante. Para muitos, dia de Clássico é também sinônimo de medo e preocupação. Mas com a torcida única, a intenção é levar a família para apoiar o time no estádio. Vou levar a família, vou levar cunhado, aí todo mundo.